Fala galera, é Gerson Lima com mais uma novidade aqui da Mundo de LED. Se você atua no mercado de aluguéis, de painéis para shows e eventos, esse gabinete é a escolha perfeita para você. Leve, compacto, equipado com resolução P3.9, travas que possibilitam a instalação com ângulo de até 20 graus e protetores de canto para deixar a locação mais segura. Com suporte para transmissão de vídeo ao vivo, elevando seus eventos a um novo patamar, esse painel vai atender perfeitamente a todas as suas necessidades. A praticidade que você deseja com a qualidade que você procura.